Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iniciaremos a nossa apostila nova, a apostila verde, onde temos a unidade 4, que tem como tema e título a mistura de sons. Neste capítulo, você vai refletir sobre a origem dos sons ouvidos no cotidiano. Isso, são aqueles sons que nós escutamos durante o nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, mas a gente está ali ouvindo ele. Prepare-se também para criar sons bem diferentes e registrá-los por meio de desenhos. Então aqui nós temos uma cena onde traz vários elementos que produzem sons, como as pessoas cantando, tocando, os pássaros, as motos que passam na rua, os carros, o cachorro latindo, pessoas conversando, passeando, a sirene, o barulho do vento. E, não sei se vocês estão percebendo, durante a gravação desta aula, aqui na casa do professor, tem alguns sons que nós podemos ouvir também, como por exemplo o som dos pássaros, que estão em uma árvore aqui perto da minha janela. E, às vezes, algum carro que passa aqui na frente, que provavelmente vai passar durante esta gravação. E para que a gente possa entender sobre estes sons do entorno, e para que a gente possa entender sobre estes entorno sonoro, ou seja, estes coisas que produzem som ao nosso redor, nós vamos assistir um vídeo bem interessante sobre os sons que nos rodeiam. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viram como o menino consegue perceber muitos sons diferentes e sons interessantes e na cabeça dele viram uma música? Essa variedade de sons? São tantas coisas que talvez a gente não perceba no nosso dia a dia, mas eles estão ali fazendo barulho. E lá na página 4, nós temos um grupo de pessoas onde elas estão produzindo músicas ao ar livre, numa calçada, que provavelmente passam pessoas por ali, perto de comércios, e esses sons se misturam com os sons da cidade, como as buzinas dos carros, os pássaros, o vento, alguma coisa caindo, algum rádio tocando, um celular, entre outras coisas que estão por ali produzindo sons. E por acaso você já viu alguém fazendo esse tipo de atividade na sua cidade? Alguém tocando música ao ar livre? Na calçada, na praça, na rua? Você já parou para observar? Ou em alguma outra cidade também, né? O que você sentiu? Foi bonito? Foi legal? Foi bom ouvir aquela música? Ou te incomodou? Essas respostas são pessoais, né? E na sequência, nós temos o nosso primeiro exercício, que tem como título Que barulho é esse? E aí nos traz a seguinte pergunta. Qual foi o local mais barulhento em que você já esteve? Como se sentiu nele? E qual foi o mais silencioso que você já foi? Por que alguns lugares são mais barulhentos do que outros? Você já parou para se perguntar? Sobre isso? Por exemplo, imaginem vocês numa aula brincando na quadra ou no recreio. A gente tem bastante silêncio ou bastante barulho? A gente tem bastante barulho, não é mesmo? E na hora de ir lá na sala da nossa diretora, pedir alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou na hora de buscar algum livro na biblioteca, como nós tínhamos costumes de fazer, Nós temos bastante barulho ou bastante silêncio? Nós temos bastante silêncio, né? Mas será que você já foi em algum lugar mais barulhento do que a quadra e o pátio? E será que você já foi também em algum lugar mais silencioso do que a sala da diretora e a biblioteca? Agora, para aí e pensa um pouco. Se você lembra, você deve representar aqui, por meio do desenho, um local bem barulhento e um local bem silencioso que você conhece. Lembre-se de registrar todos os elementos que produzem som nesse ambiente. Então, como nós temos aqui no símbolo, este símbolo representa... Silêncio, que não tem som nenhum, tá? Já esse outro símbolo representa um lugar bem barulhento, né? Então, você deve representar conforme se pede nas imagens. O primeiro, o lugar mais silencioso que você já foi. E o segundo, o lugar mais barulhento que você já foi. Ok? Depois de fazer isso, lá na página 6, nós temos uma outra atividade que se chama Coelho Curioso. Onde a principal intenção é que a gente pare de fazer qualquer coisa, feche os olhos... E a gente permanece um minuto em silêncio para perceber os sons que estão ao nosso redor. Por exemplo, agora está passando um carro aqui na minha rua. E os passarinhos não pararam de cantar. Entre outros, pequenos barulhos que estão à nossa volta. Será que o nosso ouvido é tão bom e consegue escutar as formigas andando? As folhas caindo na calçada? Acho que não, né? Mas algumas outras coisas nós conseguimos ouvir sim. Por exemplo, se passa alguém na rua, se tem alguém mexendo em algum objeto. Ela pode fazer barulho com o próprio objeto ou ela pode derrubar esse objeto na qual vai fazer um barulho mais alto. Então, alguns segundinhos aí de silêncio para a gente fechar os olhos e escutar o que cada um consegue ouvir aí na sua casa. Pronto! Então, agora você deve desenhar os sons que você conseguiu perceber. Seja o ar condicionado, a mãe ou o pai conversando, o cachorro latindo, o vento balançando as árvores lá fora. Entre outros elementos que você ouviu. Você deve desenhar nesse espaço. E depois de desenhar, com o lápis vermelho, você vai circular os sons que te incomodaram. E com o lápis verde, você vai circular aqueles sons que fizeram você se sentir bem. Tá? Cada um vai perceber uma coisa diferente pelo fato de cada um estar na sua casa. Porque se nós estivéssemos na sala de aula, provavelmente nós ouviríamos alguns carros passando na rua. Nós ouviríamos o barulho do ventilador ou do ar condicionado. O barulho de algum aluno no pátio conversando. Ou se fosse recreio, seria um barulho mais alto, né? Várias crianças correndo e brincando. O tic-tac do relógio também seria possível a gente ouvir. E vários outros sons que poderiam acontecer. Imagina se fosse um dia de chuva, com trovões. Como o volume desses sons seriam bem altos. E aí, eu pergunto. Assim como aquele menino do vídeo que a gente viu, aqueles sons se transformaram em uma música na cabeça dele. Será que esses sons que nós ouvimos poderiam se transformar em uma música? É aí onde cada um também tem a sua opinião pessoal. Porque tem alunos que vai achar que sim, que poderia ser transformado em uma música. Mas tem alunos que falam que não. Então, concluam essas duas atividades da página 5 e página 6. Não precisa tirar foto e nem enviar para o professor, ok? Porque nas próximas aulas nós faremos outras coisas. Aí, quando for necessário, eu vou pedir para que vocês enviem para o professor. Então, na aula de hoje, não precisa enviar nada, tudo bem? Então, até a próxima aula. Tchau, abraço! Tchau, tchau!